Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Bruna veio trazer uma atividade bem legal para vocês realizarem em casa com a família. Para essa atividade, a gente vai precisar de uma caixa de sapato vazia e vocês, com a ajuda do papai e da mamãe, vão decorar em cima da caixa. A Prof. Bruna usou três cores. Azul, amarelo e verde. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão pedir para eles fazerem furinho na tampa da caixa. Vocês vão usar também palitos de picolé. A Prof. Bruna pintou os palitos com as cores correspondentes que estão na tampa da caixa. Vamos lá brincar com essa atividade? O objetivo dessa atividade pode ser trabalhar as cores com os pequenos, o encaixe onde a criança vai encaixar o palito de picolé na cor correspondente, pode trabalhar coordenação motora, noção de espaço, a concentração. É muito legal essa atividade. Agora, crianças, quero ver vocês realizando essa atividade e mandando foto para a Prof. Bruna. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.